Olá, boa tarde. Meu nome é Mônica, eu tenho 23 anos, nasci na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, porém atualmente moro em São Paulo, na capital. Moro aqui já faz três anos, moro sozinha. A minha penúltima experiência foi em um banco digital, onde eu trabalhava no setor financeiro dessa empresa, desse escritório, onde eu fazia todo o provisionamento de contas, arquivos de comprovantes, notas fiscais, todo o processo de financeiro, contas a pagar. Tive outras oportunidades na área de atendimento ao cliente. Meu primeiro trabalho foi em uma loja de chocolates, chamada Chocolates Brasil Cacau, onde eu tive o prazer de trabalhar como estagiária, servindo os clientes, fazendo os cafés. Também trabalhei em uma loja de artigos esportivos, chamada Decathlon. Tive o prazer de trabalhar por dois anos lá, finalizei o meu curso de comissária, tirei a minha habilitação e atualmente eu trabalho em uma terceirizada da TAP Portugal, fazendo todo o call center deles, fazendo atendimento dos clientes por telefone, parte de vendas também, e praticando o idioma, o inglês. Eu escolhi ser comissária, porque eu acredito que a aviação já nasceu comigo. Desde muito pequena, peço a minha mãe para que me leve ao aeroporto. Então, isso é uma personalidade minha, isso já nasceu comigo. Também tenho bastante empatia, sinceridade, simplicidade, a capacidade de entender a outra pessoa. E também procuro sempre aprender, acredito que tudo é válido. Quero muito fazer parte do time dessa companhia aérea, aguardo futuros processos seletivos e uma oportunidade. Agradeço, desde já, muito obrigada.